A polícia militar e a guarda civil metropolitana fizeram a segurança. Os ambulantes fecharam a rua 44. O protesto era pacífico. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Goiânia é uma cidade que não tem indústria. Aqui não tem indústria, aqui não tem emprego. Para a maioria do pessoal, então é daqui que a gente tira o sustento. Eles querem trabalhar em um horário alternativo, de forma que não atrapalhe ninguém. Até sete e meia da manhã, na madrugada, começando a hora que a gente quiser de madrugada. E à tarde, essas lojas já fechou tudo. Essas lojas já fechou tudo. Isso aqui não vai atrapalhar em nada. E outra coisa, isso aqui para os lojistas, e muitos já sabem que isso aqui é um atrativo para eles também. Mas tudo continuou igual. Com o fim do protesto, as calçadas e ruas estavam cheias, mas de clientes. Só um ou outro vendedor tentava atrair os clientes com alguns poucos produtos na mão. A determinação de retirar os ambulantes daqui veio depois que a Prefeitura de Goiânia autorizou o começo das obras na Praça do Trabalhador. Como agora a Feira Ripe vai funcionar em um novo espaço, se fez necessário a desocupação das calçadas e ruas da região da 44, que antes estavam lotadas de ambulantes vendendo de tudo um pouco. Segundo a Prefeitura, a mudança veio para ficar. É um processo de revitalização daqui de todo o espaço, e isso aí envolve revitalização da Praça do Trabalhador, das feiras, da região como toda aqui do trânsito. Então a gente tem que tomar conta do espaço. Entre os frequentadores da 44, a retirada dos ambulantes dividiu opiniões. Fica melhor para andar, né? Eu achava bom comprar deles, porque ia ter um preço melhor, um preço mais barato. Entendeu? Para quem revende é bom. É, ótimo. Para garantir a segurança da fiscalização, a Polícia Militar e a Guarda Civil vão continuar na região. A Guarda, ela está aqui, na realidade, é para dar tranquilidade para a fiscalização trabalhar. E que não permite, para não permitir nenhum ambulante ocupar a Avenida 44 e também o passeio. Os ambulantes também prometem resistência. Eles estão com um abaixo assinado, com quase duas mil assinaturas, e não pretendem aceitar a determinação. Não vamos desistir. A gente vai estar aqui lutando pelos nossos direitos, sim.